Oi todo mundo, eu tô aqui pra fazer os favoritos de maio Já quero pedir desculpa pelo meu cabelo Está assim lindo, maravilhoso, só que não, né? Ele tá muito feio Deixa eu dar uma olhadinha nesse velhado Tá limpinho por enquanto E me desculpem mesmo, mas tá muito suja Preciso fazer a raiz Tá tenso o negócio, eu vou pintar de novo Acho que eu vou gravar esse vídeo Mas vamos lá, né? Porque o assunto hoje é favoritos de maio Eu vou começar com os produtinhos de pele E eu tenho usado muito Esse BB Cream Da Skin Food Ou Skin Seven Night Tem gente que fala assim Não, pera gente, eu tô confundindo com o meu outro Esse é o Skin Seven Night Ou Skin 79 E ele é muito bom Tenho usado bastante no meu dia a dia Tenho usado também muito, muito a minha base Da Mary Kay, a beige número 6 Ela já tá acabando E eu vou guardar ela pra usar ela como corretivo Esse restinho É porque tem outras bases e não pretendo comprar ela tão já Já falei, né? Beige número 6 E o de pele também tem usado bastante esse pó da NYX A cor não tá nem, ó, o nome tá até desaparecendo Que é essa corzinha É um beige Ele é natural beige Natural beige CP09 Team Cake Acho que não vai focar Provavelmente não focou Que é essa corzinha Gosto muito Tô aprendendo a usar pó, gente Eu sei que normalmente Eu não gostava de usar pó Mas eu acho que tá dando um acabamento mais bonito na pele Não sei Tudo bem que essa base que eu tô Não é nem a beige número 6 E nem o BB Cream Deixa eu mostrar Eu tô usando essa aqui Então tô tentando acabar Então tô usando ela pra vídeos Detesto essa base Cheguei à conclusão que detesto Na hora de passar ela fica Qualhada Essa é a explicação Daí o que eu tenho usado também pra pele E é um favoritão É o Espresso Que é esse blush da NYX Que é essa cor linda Que ele chega a ser Deixa eu passar aqui Um mãozinho puxado pro É, rosa, envelhecido Gosto muito Tô com ele hoje De contorno Eu tenho usado muito Eu não desapego Eu não consigo Que é esse meu pó da Abelha Rainha É o pó compacto marrom bronze 89,4 Talvez apareça aí Que é nessa cor Eu gosto muito dele Porque ele É extremamente Mate Mate, mate E não puxa pro laranja Que me agrada muito Porque Normalmente Bronzers Puxam pro Para o alaranjado E eu não gosto No meu rosto Alaranjado E de rosto Deixa eu ver se foi tudo Foi E também tem esse cicativo Que eu tô usando muito Porque eu tô tendo Umas espinhas Tensas ultimamente E tenho usado muito O Purzone Que é aquele de rolãozinho Adoro cheiro Isso daqui Ajuda bastante E dá pra usar em cima Da Da maquiagem Por exemplo E ele não faz uma camadinha Que nem o da Avon Aquele que cria uma película Sabe Eu não gosto muito não Até tenho ele aqui Que é o Clearing É da Clearskin E ele é o Bleed Miss Clearing Algo assim Detesto Eu não sei falar inglês Mas É isso daqui O ruim dele É que ele cria Tipo uma colinha Então eu não gosto muito Outro favorito É esse Tipo lá Totalmente De assunto Não vou continuar Aqui Aqui No rosto Que eu tô mostrando Depois eu volto Pra outras coisas Outro favorito É esse lápis Profissional Profissional Eyeliner Eyeliner Da Avon Esse daqui Esse é um grande Novo que eu tenho Novo E já tá assim E esse é um velho Eu uso muito Esse daqui É aquele que tem um esfuminho Gosto muito dele É muito bom Realmente muito bom Outra coisa Que eu tenho usado muito Também usei hoje É o meu Black Track Fruitline A cor Black Track Da MAC Eu amo isso daqui Gente Amo Não sei se vocês vão conseguir Ver o quanto Que eu já usei Amo muito E tenho usado muito Ele com esse pincelzinho Da Sigma Que é o E05 Esse daqui Tem uma pontinha E tem que sair De um delineado Até que Razoável Não é Nossa O melhor de todos Mas E eu chego lá Chego na perfeição Também tenho usado bastante Esse pincel da ProArt Pra fazer o contorno Do rosto E passar blush E tenho gostado bastante Esse daqui é simplesinho Acho em normalmente Qualquer farmácia E gosto Do jeito que ele se encaixa No meu rosto No meu rosto No meu rosto Do contorno Gosto do jeito Que ele espalha O blush Gosto bastante Gente Outra coisa Que eu tenho usado Muito nos olhos É Esse A cheia do base Da NYX Na cor ESB01 Que é Aquela branquinha Tenho usado bastante E tenho adorado É um dos meus favoritos Agora vamos lá E outra coisa Que eu tenho usado Todos os favoritos Acho que vai aparecer É esse Iluminador Que ele é um Diz ele que é um blush Iluminador Da Mary Kay Infelizmente Não tem mais no catálogo Uso bastante Não como blush Mas como iluminador De cantinho de olhos Acho que vou até passar agora Pra vocês verem Acho que ele dá uma boa Duma Dá uma boa Duma Ele abre bem o olhar E outra coisa Que eu tenho usado muito É esse batom Da Da Kiko Na cor 193 Eu não sei o que vou fazer Quando ele acabar Ele é um batom Que eu tenho usado Pra namorar Pra quem não sabe Estou namorando E olha essa corzinha aqui Linda, linda Deixa eu passar Em um lugar Em um lugar Aqui Vou passar aqui Pra vocês verem Ele é bem neutrinho Acho que não tá nem aparecendo Parece quase um brilhinho E é bom, né? Pra quem namora É bom E outro batom Que eu uso muito É esse O Monte Carlo Da NYX Já apareceu várias vezes Aqui Vocês estão reparando Que eu tô gaguejando Hoje muito Não sei porquê Mas tá tenso o negócio E sempre uso muito ele Porque ele Deixa eu passar É lindo É o que eu tô na boca Seca bem Olha a cor É o mesmo Lindo, lindo, lindo E também tenho usado muito E adorado É um favorito Esse creme de mão O encanto No aroma Amor e champanhe É uma delícia, gente É um creme muito bom E outra coisa Que eu tenho usado muito É Os olhinhos da Avon Esse aqui tá até sem a tampa Preciso achar Que deve tá perdido Aqui Tenho usado muito esse Quando eu lavo o cabelo Já aplico Porque ele deixa Macio o cabelo E é o Tratamento nutritivo Com óleo de argã E também tenho usado muito O fluido antivolume No dia a dia Pra desembarassar Porque eu não estou penteando Mais o meu cabelo Só desembarassando Com o olhinho Com as pontas dentro Esse aqui normalmente Fica na loja Tenho usado muito Os dois E por último Eu vou mostrar Minhas máscaras de cílios Porque Eu sou fã De máscara de cílios E tenho usado Essas quatro Eu tenho usado A da Kiko Que tem um aplicador Assim Essa é a primeira Que eu passo Tem tipo um Mouricinho Passo ela primeiro Depois eu venho Com Essa da Da Mary Kay A Lest Lash Máscara Lest Lash Máscara Que é assim Daí depois eu venho Com outra da Mary Kay A Lest Love Que ela tem Esse aplicador Já cheio de pentinhos Passo ela Gente eu sou fanática Por máscaras Quanto mais máscara Melhor E por último E por último eu passo Essa que é a prova D'água A Super Curls Da Avon Que tem esse aplicador Que é magnífico E provavelmente Quando acabar Ela eu não vou jogar E vou usar esse aplicador Em outras máscaras Com certeza Que ele faz Ficar Bem Curvado Bom Esses foram Os meus favoritos Coisas que realmente Eu tenho usado Tem outras coisas Que eu uso Mas Não acho muito interessante Mostrar muita coisa Porque o meu vídeo Ultimamente Tem ficado cada vez Mais longo E espero que vocês Tenham gostado E até o próximo vídeo Beijão Tchau Tchau